Música Fala galera do canal Mais Gris Menos Red, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é galera, começando mais com a Pedrinha aqui, seja bem vindo ao canal Mais Gris Menos Red Pegamos vários greens aí nesse domingão, show de bola, vou deixar alguns resultados pra você conferir, tá bom? E se você quer fazer parte do time campeão, faz em mim abraço o grupo show de bola Vou deixar a informação na descrição do vídeo, vai lá, me chama, fica até o final do vídeo, tem várias novidades, show de bola galera Então confere aí alguns resultados de hoje Música Música É galera, é show, é show de bola, vou começar aqui com a duplinha, é show de bola, dupla show Um ambas marco lá na Bundesliga 2, é show de bola, o Spaule batendo o ambas marco justamente com mais de 1.5 no jogo da Premier League O Oves contra o West Ham, jogando de bola, hora de ter 2.60, vamos que vamos Vou passar uma duplinha aqui galera, a duplinha pra gols É o ambas marco aí do jogo da Bélgica, juntamente com mais de 1.5 lá da Dinamarca, do Copenhague Não peguei o dedo, mas tá pagando bem, vamos que vamos pra essa duplinha, show de bola galera Agora vou trazer aí com a duplinha, a duplinha faz em mim abraço, é galera, vamos pra 2 ambas marco lá na Áustria Dois jogando de bola aí, dois jogando de bola, vamos pra duplinha faz em mim abraço na segunda-feira galera Vou passando agora aqui, agora vou passar aqui pra tripla braba, é a triplazinha braba aí, show de bola Começando com ambas marco aí no jogo da Dinamarca, juntamente com mais de 1.5 no jogo do Midtelândia na Dinamarca Juntamente com ambas marco na Bélgica, é 2 jogos da ambas marco O dedo, 4.32, vamos que vamos, show de bola galera, tripla braba Vou passar agora pra tripla austríaca, é 3 jogando na Áustria aí, o dedo, 4.23, tá pagando bem 3 ambas marco, show de bola, tem tudo pra gente pegar essas ambas marco galera São times que sempre fazem gols, então vamos que vamos, show de bola, tripla austríaca pra você aí Show de bola, vamos que vamos, vou passando agora aqui pra triplazinha, tripla pra gols É, triplazinha pra gols, começando no Zenit lá na Rússia, na Premier League O mais de 2.5 no jogo do Zenit, juntamente com ambas marcas do jogo do Ferro na Embate na Turquia E o mais de 1.5 no jogo da Romênia, o dedo, 3.93, show de bola, triplazinha pra gols Agora vou passando aqui também galera, triplazinha, triplazinha italiana na P da Itália, na Série B da Itália aí Vamos pra ambas marcas do jogo do Pizzi e do Leste O Brecht já vencendo aí o jogo contra a Regiana E o ambas marcas do jogo do Spa e Veneza, o dedo, 7.46, show de bola, vamos que vamos, show de bola Vou passando agora aqui pra tripla, tripla show, é, triplazinha show aí O dedo, 4.40, o ambas marcas do jogo do DRB lá na Championship É, o mais de 1.5 aí no jogo da França 2, juntamente com o mais de 1.5 aí na La Liga 2 É, jogão, vamos que vamos pra essa tripla show galera Agora vou passando aqui agora pra tripla sulazinha americana, é, tripla sulazinha americana aí, show de bola O mais de 1.5 no jogo do Bucamaranga e o Patriotes na Colômbia O mais de 1.5 no jogo do Banff e do Estudiantes e o ambas marcas aí no jogo do Once Caldas E o Jaguars e Cordoba galera Galera, como você sabe, não bate na marca de mil inscritos É, marca de mil inscritos galera, graças a você aí que sempre tá deixando seu like, tá fortalecendo Então deixa teu like, se inscreve no canal galera Porque quando bater os mil inscritos, isso mesmo Vou dar um curso gratuito pra você De meta de mil inscritos, é um curso gratuito Onde você vai aprender estratégias para escolher bons jogos E se tornar lucrativo, tá bom? Então assim, se inscreve no canal Não deixa de se inscrever, que quando bater os mil inscritos Eu vou deixar esse curso aqui gratuito pra vocês, tá bom? Então vamos que vamos, não esquece de se inscrever no canal galera É muito importante que você se inscreva, deixe seu like E vamos que vamos Agora vou passando pra múltiplazinha, é uma múltipla aqui, é múltipla pra arriscar Múltipla pra arriscar essa segunda-feira aí Começando com ambas marcas lá na Holanda É o Breda aí jogando O Mago 1.5 no jogo da Holanda também O Doddrich, ambas marcas no jogo da Suíça O Bezzi e o Vaduz jogando E o Mago 1.5 aí no jogo do Portugal Dois Mago 1.5 no jogo do Braga e do Sporting Jogando o D5.70 E tá show de bola, tá legal? Galera, vou deixando aqui também o link na descrição Do método, um curso de treta esportivo Onde você vai aprender métodos aí Que vão tirar você dos heads É um método aí, show de bola, um curso super indico pra você Vai lá, o link tá na descrição, confere lá Show de bola, fica a teu critério, tá? Show de bola, vamos passando agora Para os possíveis placas exatas aí, galera É, os possíveis placas exatas aí Teve gente que bateu os placas exatas esse domingão Vamos para essa segunda-feira Começando com o Herto, 2x1, o DD de 10 Jogando com o Barcelona batendo 3x1, o DD de 11 E o 2x1 aí do Flamengo Em cima do Madureira no Campeonato Carioca É, jogão aí do Flamengo Vamos que vamos para esses possíveis placas exatas aí Dessa segunda-feira Que tudo pra gente tá pegando aí, galera Então assim, boa sorte, né? Então vamos que vamos, galera E agora eu vou trazendo aqui o bilhetinho premiado É, o bilhetinho premiado aí dessa segunda-feira Começando com ambas marcas lá na Austrália É, lá na Austrália jogando de bola E o Maggio 1.5 no jogo do Frederica E o Hexberg aí na Dinamarca, tá legal? O DD de 12.10, show de bola E galera, se você quiser pegar os papéis do dia É, papéis da Zebra do dia aí Né? Vou deixar o link na descrição pra você ir lá conferir o vídeo Isso mesmo, da Zebra do dia aí Nessa segunda-feira, show de bola, galera Então é isso, galera Esse foi o papéis do dia, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar teu like, fortalecer, galera Comenta aí, compartilha, tá? Dá a sua opinião Vamos que vamos E até o próximo vídeo Valeu!